Bom dia, no Abre a Porta de hoje já estamos indo buscar a cúmplice, né, Mãe Lu? Olha, gente, se segura, hein, que eu já estou me tremendo toda. Já trouxe aqui um calmante aqui pra mãe, porque não tá fácil. E vamos para o vídeo. Não faço, não. Vem com a gente, vem, vem. Vem passar mal com a gente. Já vi, plástico. Estamos aqui buscando a cúmplice. Ah, já vimos ela ali, olha lá. Estou vendo você, vem, vem pra cá, vem nessa calçada aí de frente. Olha lá, olha, gente. Atravessa aí o sinal e vem andando pra cá, que eu estou te vendo já. E aí, Mãe Lu, vamos embora pra essa emoção? Ai, gente, só o Ian mesmo. E aí, olha aí, a gente. É pra sua mãe chorar ou é pra você chorar? Vamos lá. Gente, eu não me perdi. Muito obrigada, tenho dito com isso. Ai, gente, eu não sei se eu vou aguentar pra gravar isso. É pra sua mãe chorar ou é pra você chorar, hein? Obrigada pelo carinho. Eu era pra me conhecer a ela semana passada, mas eu fiquei com preguiça. Eu não quis ir, eu fiquei, me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, Senhor. Ai, Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada a vocês pelo carinho e respeito que vocês têm comigo. Isso aí é guardado no meu coração todo o tempo, todo o tempo. Obrigado, gratidão. Agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês que me acompanha e são meus amigos. Hoje em dia é tão difícil ter uma pessoa que realmente possa ajudar a gente de verdade, cuidar da gente de verdade. Vamos pra batalha. Qual o endereço lá pra gente trocar aqui, gente, pra casa ou qualquer coisa? A mãe dela não vê a mãe Lu aqui. Vambora. A gente vai pegar lá, vai botar minha mãe na sala, assistindo o vídeo da mãe Lu mesmo. Ai, qual o nome dela? Hermínia. Ai, quando ela chega, a dona Hermínia, vem aqui assistir a live da mãe Lu comigo. E quem vai estar no sofá? A mãe Lu, ela mesmo chamando. Tá bom. Vamos ver como vai ficar isso aí, hein, gente. E aí, mãe Lu, como tá o coração? Gente, olha aqui que esses erê, os dois erê perdidos estão arrumando aí. Meu pai. Vambora, gente, vambora. Vem, 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 vem. Chama o pessoal, fala vem, vem, vem. Vamos ver, gente, vem. Gente, ela vai ligar aqui pro outro irmão dela, que é cúmplice da história também, pra avisar, pra tirar a mãe dela de casa, hein, gente. Vamos lá. Sigo pra onde agora? Pra cá mesmo? Deixa uma chamada pra cantinho. Entendi. Qual que chama a chamada minha? Porque é um número desconhecido, né? Mas tenta de novo. É, eu mando gravar recado. Liga de novo. Vai, liga de novo. Como é que eu ligo aqui, mãe? Só digitar aí, digitar o número e a partir desse jeito. Aqui eu sigo reto nessa rua? Oi, Ítalo, eu tô chegando aí, tá, Ítalo? Já tá na rua. Já cadê minha mãe? Tá, ela tem que sair de casa. Manda alguém tirar ela de casa porque eu tô chegando aí com ela, com a mãe Lô. Tá, mas eu tenho que sair, tá bom. E ela tá na rua porque ele tem compromisso com um dentista no centro do Rio. E ela tá em casa? Ela tá em casa, ela passando roupa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar dentro do carro e tu vai ter que tirar ela. Mas e aí depois? Como a gente vai entrar na casa? Vou dar um jeito. Pode deixar que tudo dá jeito. Tá, isso aí. Gente, missão impossível, tá, gente? Missão impossível. Vambora. Meu, o centro, gente, vai ter que tirar o centro que eu não posso. É onde agora, filha? Vai virar pra cá, meu amor. É isso. O centro, Deus. E mãe, a gente, como ela compartilhou pra filha dela o link do banho de descarrego... A gente vai botar o banho. A gente vai botar o banho do descarrego. Gente, essa semana a mãe dela enviou pra ela o banho de descarrego pra ser feito no final de ano. E a gente vai botar lá na tela o banho de descarrego. Acompanha aí, vocês vão ver tudo certinho. Aonde eu viro agora? Vira pra cá, tá chegando. Vambora. Ó, você pode sair, aí vamos olhar rapidinho. Aí no meio do caminho, tu, ah, esqueci um negócio lá. É isso que eu vou fazer. Nesse que tu esqueceu, a gente entra. Entra. Isso. Mas tem que ficar uma pessoa lá. É mesmo? É. Eu vou botar o vídeo. É, gente. É vocês que vão botar. Eu vou botar, é. O meu irmão vai ensinar vocês a botar lá na televisão. Sigo reto aqui ainda. Vai embora, é. Tá chegando. Tá chegando. Tá bem próximo. Vambora, gente. Vambora! E aí, mãe? Tudo tranquilo aí? Tira a mão do coração, mãe. Pelo amor de Deus. Tira a mão do coração. Não. Tira a mão do coração. Pra cá. Pra quando ela descer, ela não olhar no vidro. É, pra não olhar no vidro. Porque ela tem o olho... Olhômetro. Pera aí. Gente, ela tá indo lá tentar... Eu vou deixar mais coisa aqui. Pode deixar. Tá indo lá tentar tirar a mãe dela de casa. Pra gente entrar, gente. E aí, mãe? Conta aí, mãe. Meu Deus do céu. Como tá sendo essa missão impossível aí pra você? Gente, eu tô mais nervosa do que a pessoa. Que loucura. Que loucura, gente. Isso não pode, assim. Misericórdia. Agora estamos aqui escondidos. Escondidos, esperando tirar a mãe de dentro de casa, gente. E a senhora tá doida pra meter o pé aí. Não sabe de nada. Jesus. A senhora tá tomando banho. O plano mudou. O plano mudou, gente. Vamos, mãe. Vamos embora, vamos embora, mãe. Vamos embora mais uma, gente. Mais uma, hein. Vamos embora. É pra correr pra onde? É pra correr pra onde? Vai, vai, vai. Vai, vai, mãe. Corre, corre, corre. Corre, corre. Mãe, mãe. Mãe, mãe. 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 Mãe, mãe. Vem pra cá. É bom. Até eu botar um vídeo. Calma. Comente e bota um vídeo. Eu vou esperar botar um vídeo pra ela cantar. Gente, olha a mãe Lourdes, tá? Aqui que eu arrumo pra essa mulher. Fica aí. Ela não vem pra cá. Vai demorar. Vai demorar um pouco? Ele quer botar no YouTube. Vai demorar um pouco? Ele quer botar no YouTube. Cadê a mãe? Mãe. Ela tá cantando balcão. Gente. Olha aí, gente. Das orações que ela faz. Olha aí, gente. Das orações que ela faz. Ela sai do banheiro, gente. A gente tá escondido aqui na cozinha. Tem que tomar remédio de pressão, gente. Tem que tomar remédio de pressão, gente. Tem que tomar remédio de pressão. Gente, ela acabou de perguntar sobre a mãe Lourdes. Sem saber que a mãe tá aqui. Tem que tomar remédio de pressão. Tem que tomar remédio de pressão. Tem que tomar remédio de pressão. Mesmo com a gente, vai sentar. Lourdes, eu vou sentar. Peraí dosA, eu vou sair. Vou botar um negócio de pau. Boa, menina. Goa, menina. Meu Deus. Oh meu Deus. Meu Deus. meu jesus ai gente ai quebrou pega um pouquinho de água eu não vou aguentar isso não eu não vou aguentar isso não ela é cristiana eu não vou aguentar isso não eu preciso tanto de você eu te aviso ai meu deus eu preciso tanto me ajuda pelo amor de Deus eu preciso calma calma ai gente eu não vou aguentar isso não invadi sua casa e olha só olha quem armou isso aqui tudo graças a ela a gente ta fazendo um novo quadro de visitar as pessoas sem a pessoa saber ai meu deus ai meu deus ai meu deus vou pegar aqui um presentinho aqui eu quero que me ajuda só eu calma tudo já deu certo se deus me dê o caminho para chegar até aqui algum propósito eu tenho na sua vida e na vida da sua família eu mesmo ai meu deus ai meu deus ai tem uma camisa aqui pra isso vê se a senhora vai gostar da camisa meu filho tudo que vier da parte da manhã eu vou gostar ela é muito linda gente uma energia vou dizer pra vocês que energia ai de uma manhã manjada vai pra praia vai pra praia ai meu deus ai meu deus ai que abraço bom gente que carinho isso aqui que é importante é o amor que eu falo pra vocês é o respeito que vocês tem por mim o carinho o amor isso tudo ai não tem preço gente não gente ia botar de surpresa ia botar vem cá viu esse aqui ó começou ontem ó aqui começou ontem você é a segunda ó você é a segunda casa que eu vou ó e agora a senhora vai se ver hoje no youtube no youtube vai tá aqui ó ai meu deus só você obrigado Cigiane meu presente de natal viu ai vamos dar um abraço coletivo ai deus e ela botou um textão preciso dar esse presente de natal pra minha mãe meu deus ó sábado sábado não domingo te aguardo lá no axó se bocaçador eu mando vim te buscar minha filha arruma nem que eu arrumo a carroça vem aqui ó te joga em cima e vambora dia 4 é uma homenagem eu acho que nós vamos fazer o axó se bocaçador a nossa mãe em anção e você vai estar lá parece que tá tudo já deu certo calma que tudo já deu certo não perca a fé não eu achei lindo 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 a vela da oração é é é dor dor da guarda do meu filho dor muito 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 e a gente aqui escondido mãe o que que você falou o que que ela falou eu aqui escondido você tava me procurando você não você viu o negócio o banho lá da mãe lu tu resolveu ai que minha mãe se assustou mais ainda ó vou dizer esse começo do mês agora de dezembro eu vou gravar mais uma uma outra limpeza que se faz na casa e vou vim aqui fazer a limpeza na sua casa essa gravação vai ser feita aqui que eu vou limpar a sua casa começo de dezembro agora já vou preparar a sua casa e vou preparar sabe quem sabe quem que eu vou preparar vocês porque eu vou levar vocês todos pra cachoeira e eu vou limpar vocês fala que não eu que eu tô falando eu vou vir já vou levar tudo preparado não 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 eu vou estar limpando vocês todos e vou limpar a casa também vou deixar tudo preparado eu só preciso que deixa assim na porta de lixo essas coisas todas depois eu vou passar tudo direitinho porque já tem uma limpeza já gravei uma ano passado e hoje eu vou gravar um outro jeito de se limpar a casa pra vocês poderem cadê o caderno? tem que arrumar um caderno hein deixa ela eu falo pra ela tem que arrumar um caderno é o que eu falo não é só pra vocês eu falo que é pros meus filhos de santo é pros meus amigos são pra todos pra vocês poderem resolver umas coisas de vocês posso falar uma coisa? de coração quando ela me falou o que eu senti? esse apartamento já tá vendido gente eu vou pode ter certeza disso que o deus é todo coberoso e ele já está vendo o quanto a senhora tá precisando pra vender esse apartamento não deixa não deixa não deixa a fé oscilar não deixa porque um tantinho é um tantinho é pequenininho se a nossa fé oscilar um tantinho aí desmorona tudo mesmo ali ó ah passou dias tá passando dias não tô conseguindo não eu vou conseguir e vai ser vendido no dia que o senhor falar é chegou a hora ah não vendeu antes por quê? poderia ter acontecido alguma coisa aconteceu alguma coisa com o dinheiro e o dinheiro não chegasse nas suas mãos e aí? e aí? tava na data? tava no dia? não não é o nós ser humano nós ser humano aqui da terra a gente erra muito muito nos pensamentos nas atitudes porque nós queremos tudo pra aquela hora nossa pelo nosso tempo não é no tempo de deus não é no tempo a gente fala ah mas deus começa a brigar né começa a falar montando deus poxa por que que eu não vendo? eu tô pegando por que que eu não consegui vender? mas aí não sabe se aquele momento que você queria que vendesse aquele apartamento não é o momento nós temos que às vezes muitas das vezes passar certas situações na nossa vida pra gente poder aprender foi assim que eu aprendi a dar valor muito às coisas aprendi a esperar o tempo a aguardar o tempo não chora por causa disso não só por causa disso é mas eu tô mais emocionada mesmo meu Deus Jesus eu rezei tudo você esperava a senhora esperava de eu vir aqui? nunca 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 na minha vida qual foi o primeiro vídeo que a senhora viu da mãe boa? foi o que? foi oração? foi trabalho? foi o que? foi acho que era desenvolvimento se eu não me engano aí eu vi através né participa das orações de segunda-feira? às vezes não não consegue né não consegue adorar né aí eu vi depois aí quando falou que ia pra Amadureia eu falei assim eu vou pra Amadureia pro Mercadão aí eu fui aí te abracei consegui falar aí eu falei que a minha filha eu consegui tocar na mãe eu consegui abraçar a mãe mas eu queria tanto eu queria tanto que ela me acolhesse eu queria tudo aí ontem eu tava vendo o vídeo aí eu falei Cristiane vê se você entra nesse vídeo vê se você consegue marcar porque tem duas mil poucas pessoas eu não tô conseguindo e aí eu falei eu vou ver mas ela também não me falou nada ela não me disse nada aí agora ela porque é surpresa mesmo é aí ela veio ó tá vendo esse daqui? tô hoje é a senhora que vai aparecer aqui meu Jesus vai assistir a senhora lá né hoje é a senhora é a senhora que vai passar ali é a senhora Jesus é a minha grimace ai meu Deus gratidão 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 nós vamos cuidar sim eu já senti já sei já sei desde o momento que eu pisei ali a espiritualidade a espiritualidade é como é que eu falo é tão importante né a espiritualidade a gente atravessa assim numa porta são várias energias totalmente diferentes e dá pra sentir a necessidade espiritual que a pessoa precisa é muito grande é muito grande vamos ensaiar fé que me deixa de pé povo lindo de axé mas antes disso eu quero que a senhora dê uma palavra pra todos nossos amigos uma palavra de fé uma palavra de fé pra todos que estão assistindo que são nossos amigos olha eu nem acredito que eu estou aqui diante da minha querida mãe que eu tanto sonhei que eu tanto rezei que eu tanto pedi ontem eu pedi a Deus que eu precisava há muito tempo encontrar com a mãe do outro porque eu estou passando numa situação eu tenho certeza que ela vai me ajudar então eu rezei eu pedi jamais eu vacilei e hoje olha quem está na minha casa a mãe Lu então a fé é tudo a fé é muito importante porque através da fé você consegue tudo Deus age de acordo e sempre dá um jeitinho para alguém do seu lado para te guiajar e que você não consegue enxergar o caminho ele botou outra pessoa para te ajudar que no caso foi a minha filha gente mantenha a fé que vocês vão conseguir encontrar a mãe Lu assim eu encontrei eu amo obrigada obrigada por todo o carinho obrigado pelo carinho de vocês não perca a fé gente eu falo assim eu não gosto que fala que são meus seguidores que eu não tenho isso e nunca vai existir isso pra mim e vocês todos são meus amigos o carinho que eu recebo o abraço é uma palavra isso é muito importante e isso aí só faz crescer mais ainda minha vontade de lutar por vocês por mim por toda a família estamos juntos e eu tenho certeza que tudo já está resolvido em nome do Senhor em nome de todos os guias porque eu tenho fé eu creio na palavra do Senhor e o Senhor ele é justo não só na minha vida mas na vida de cada um de vocês tá? com certeza vai 1 2 3 Pé que me deixa de pé povo lindo dia 6 e aí e aí e aí